Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe, só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores É preciso que cumprem a vida Seja simplesmente com primeira marcha E tocando em frente Como o velho boiandreiro Levanto a boiada, volto a grandes dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir